Aqui neste vídeo você vai ver um compilado com os melhores vídeos no canal, então se acomode aí e eu só peço uma coisa pra vocês, não, não tenham medo. Jovens estavam gravando um vídeo ao lado de um cemitério, mas de repente, uma mulher estranha aparece nas filmagens, e parece pegar algo nas tumbas. Quando os jovens começam a... Não é de hoje que muitos dizem que as mentes inocentes podem ver coisas que nós adultos não conseguimos ver. E que neste vídeo crianças estavam comendo, quando de repente nós se assustamos com a coisa que ninguém vê, algo realmente de arrepiar. Eu estou com medo. Por que? Não me enganha. O que? Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. O que é que é isso? Eu estou com medo. O que você está comando? O que você está com medo? O que você está com medo? A fish? A fish died. O que você está comendo? A Angel está dormindo. É só comando, girls. Não. Nani, você está comendo? Você está comendo? Olha. Olha me. Olha. Pute em fora. 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 Olha me. O que os matter? Emma! E aqui, no interior do Maranhão, algo, ou algum tipo de criatura, aparece no vídeo. Pássaro, segundo hábito assistente. Macaco. Nandadores. Será que ele? Será Cielo? Não. E outro? Thiago Perilha. Aí, agora. Vai. Tem que começar a nadar. Vai. É, Cielo ganhou. E, E, Damar? Tem que tocar mais tarde. E, Damar? Apareceu um negócio atrás? É atrás aí. O quê? De novo. Vem atrás aí. Não sei. Apareceu atrás aí. Tu viu, macaco? O macaco também viu. Ele tá aparecendo aí, ó. Não sei se é cobra. Pois voltou aí. Olha aí, de novo aí, ó. É aí mesmo. É, mas sai daí, pô. Sai daí. Você bicho. Sai daí. Pode ser bicho. E vê lá. De novo, de novo. Também para esse titio aí, ó. Sai daí. Sai daí. Você lembra? Vou até me afastar. Sai daí. Sai daí. A equipe de reportagem estava fazendo um vídeo sobre uma casa assombrada, quando, de repente, algo aparece na janela. A descrição dos moradores é de um verdadeiro inferno dentro de casa. São pedras que voam, telhas que se quebram, explosões e objetos que pegam fogo sozinhos. A família, assustada, resolveu aceitar os conselhos de um parapsicólogo e abandonou a casa. E na cidade de Chayabinsk, na Rússia, foi gravado um vídeo totalmente intrigante. O vídeo foi feito por alguém com um telefone celular e mostra o que parece ser um gigantesco olho pairando no céu, vigiando a população abaixo. Logo, muitos vieram dizendo que seria o Blue Bean. Outros até falaram em seu Harp. Muitos dizem ser um fenômeno natural. E você, o que acha? Veja você mesmo atentamente o vídeo. E você, o que acha? A boneca de porcelana antiga, que originalmente pertencia a um jogo de três itens que foi comprado por Debbie Merrick por apenas 5 euros em uma loja de objetos de segunda mão, acabou levando elas para casa. E a partir daí, a britânica notou que começaram a acontecer coisas estranhas com ela e em sua residência. Segundo Debbie, a família passou a ouvir passos pela casa durante a noite e o alarme de incêndio começou a disparar sozinho de madrugada, sem razão aparente. Os membros da família também começaram a ter pesadelos esquisitos envolvendo uma das bonecas. Uma investigadora paranormal foi chamada para investigar o caso. Ela determinou que uma das bonecas era responsável pelos eventos paranormais. E Debbie, para garantir, resolveu colocar a culpada em uma caixa e trancafiá-la em uma casa que ficava no jardim da casa. Mas em um dia, o marido de Debbie acordou uma manhã com as pernas cobertas de arranhões, muito parecido com minúsculas unhas de boneca. Depois desse dia, Debbie decidiu se livrar do objeto através de um leilão no ebay. E a história dela acabou atraindo a atenção de muitas pessoas de vários países. Os interessados sobre o sobrenatural arremataram a boneca por uma quantia equivalente a 3.500 reais. O também investigador paranormal que comprou a boneca também relata que coisas estranhas começaram a acontecer com ele e na sua casa. Também começou a escutar ruídos inexplicáveis. Ele que mora com os pais começaram a aparecer arranhões em várias partes dos seus corpos. E luzes dos cômodos apagam e acendem quando mencionam o nome da boneca. E assim, ele continua relatando vários fenômenos sobrenaturais que a entidade que possui a boneca causa a ele e em sua família. E aí, Lujoukuda, qual a sua opinião sobre esse caso? Vocês acham que realmente a boneca é assombrada? Existe uma entidade por trás dela? Aqui neste vídeo, o cachorro vê algo na cozinha. Algo que aparenta não estar ali. Aqui, o cachorro observa algo que não é deste mundo. Você pode vir aqui? Come here, Smooch. It's okay. It's okay, come on. Come here, come by, Mommy. Come on. Come on, Mommy. Come on. Come on. I'm going to open your closet, your cabinet. Leave my dog alone. Leave my dog alone. Come on. It's okay. Come on. Come on, Smooch. Come on. E aí, Lujoukuda, qual a sua opinião sobre esse caso? O que você faria se você tivesse uma experiência dessa, tivesse sozinho em casa com seu animal e ele começasse a observar algo que não existe? Ou você já teve, ou você já presenciou algo deste tipo, Lujoukuda? Moradores do município do município de Cajueiro, na zona da Mata Lagoana, estão intrigados desde que começou os fenômenos lá. Depois que fatos estranhos paranormais começaram a atormentar uma família, que são moradores de uma casa no centro da cidade. A história foi tão forte que uma equipe de reportagem local foi para o município e encontrou a dona, a dona Gilvânia, que também morava com a dona Lara, que viviam com outros três familiares na residência. Segundo elas, vozes começaram a ser ouvidas dentro dos cômodos alguns dias. Em seguida, começaram a ver objetos quebrados e alimentos espalhados pela casa sem nenhum tipo de explicação. Nos ambientes da casa, a equipe de reportagem encontrou pratos quebrados, restos de farinha de milho e marcas avermelhadas de mãos na parede. A rua é tranquila, enfim, de pessoas simples, trabalhadoras, mas está paradinha. A casa? É essa casa aqui, senhora? É essa casa? Hã? Vamos perguntar aqui, vamos lá, vamos saber aqui. Nós estamos agora tentando encontrar alguém que possa falar sobre isso. A casa que está tendo essa questão paranormal é nessa rua aqui? É. Qual é a casa? Qual a casa? Quando é que começou a aparecer esses momentos e essas questões estranhas dentro da casa? Começou segunda-feira à noite. Meia-noite. Começou dentro de casa quebrando os copos e os pratos. Só morava na casa o seu filho e a esposa dele? É, e a menina, a outra que saiu. Estamos na cidade de Cajueiro, dentro dessa casa onde fenômenos paranormais estão acontecendo e atormentando a família que mora aqui nessa casa. São cinco pessoas no total, inclusive o casal que fica aqui nessa casa, eles estão tão abalados que saíram, já estão em outra residência. A gente está na sala e a gente está na sala e essas manchas aqui, de mãos, apareceram na parede. Manchas também aqui, supostamente a família acredita que seja um sangue ou alguma coisa parecida do tipo. Cacos de vidro também, controle quebrado, objetos voam sem explicação da mesa em direção às pessoas que estão aqui na casa e em direção também da população. Tem muita gente aqui fora, moradores aqui de Cajueiro, que estão assustados e querendo entender esse mistério. O que está acontecendo nessa casa? Aqui são o pessoal, a família do casal que mora aqui, a dona Gilvânia e a dona Yara, que estão aqui e se impressionaram. Já relataram pra gente o que aconteceu, algumas coisas que aconteceram dentro dessa casa. Na cozinha também, os pratos e copos que estavam na mesa, como se alguém tivesse empurrado com a mão, com o braço, em direção dos moradores. O que sobrou da louça está aqui, nesse balde. Olha só, são vários pratos, louças que já estão acabando praticamente aqui na casa. Olha só a pia, também aqui. Copos dentro aqui, ó, quebrados. Olha lá, cacos de vidro. Isso está acontecendo aqui em Cajueiro. Um mistério. Ninguém sabe explicar se são fenômenos paranormais, se possivelmente espíritos. O que a família pede são orações, rezas de pessoas que têm a sua crença, que se apeguem a Deus e eles pedem também para que os curiosos se afastem da casa, da frente da casa, porque também os moradores, eles querem permanecer aqui. A vizinhança acompanha a história com medo e atesta que muitos já viram e ouviram coisas estranhas na casa de Muro Amarelo. Já chamamos o pastor, padre e ninguém deu jeito nessa agonia, contou uma das vizinhas. E ela também disse que a energia do local está muito carregada. Com muito medo lógico, a família deixou o local às pressas e foi morar com parentes. Depois que encontramos marcas nas paredes e muita bagunça espalhada pela casa, decidimos sair. Não há como viver naquele local, relata a dona Gilvânia. E até hoje, a casa está lá, abandonada, esperando os novos moradores para atestar seus fenômenos sobrenaturais. E aí, Legião Oculta, você teria coragem de morar lá? Você teria coragem de relatar os fenômenos sobrenaturais que acontecem nessa casa? E aqui no canal, como vocês já devem acompanhar e me cobram muito, eu tenho muitos vídeos sobre assuntos sobrenaturais. Casos que intrigam até mesmo cientistas. E esse, para mim, é um dos casos mais bem documentados e também um dos mais assustadores que eu já vi e vou contar em detalhes aqui para vocês. De São Pedro, na Califórnia, Jack Hernandes acordou no meio da noite e teve uma visão horrível no quarto de seus filhos. Olhando diretamente para ela, era a imagem de um homem velho e abatido. Eles usavam a camisa de lã de lenhador e luvas jeans. Jack ficou petrificada pelo terror. E naquele momento de adrenalina, ela acabou vendo os olhos brilhantes que estavam dentro do quarto de seus filhos. Os olhos pertenciam a um rosto cadavérico que a olhava imóvel e ameaçador. E eu queria relatar tudo aqui neste vídeo, Legião Oculta. É a verdadeira história baseada em vários relatos de testemunhas oculares e várias coisas também documentadas em vídeos sobre os estranhos acontecimentos que aconteceram em um verão em São Pedro, na Califórnia. Jack Hernandes, a mãe solteira de dois filhos, estava passando uma situação difícil em 1989. Ela foi isolada. Depois de se acalmar, ela contou a Susan, sua vizinha, sobre o que acabaram de ver em sua casa. Ela contou nos últimos dias. Susan, por acreditar no sobrenatural, sabia o que Jack tinha visto e sabia exatamente quem chamar. O Dr. Beriteth recebeu o telefonema de Susan, no qual ela explicou a urgência do assunto. Ela lhe foi lançada por mãos invisíveis. E também contou sobre encontrar poços de água misteriosas de uma substância semelhante à água em sua casa. Quando questionado sobre a visão fantasmagórica, Jack confessou-lhes que tinha visto um velho sentado na mesa da sala de jantar antes, sentado no escuro, olhando para ela. Depois de algumas horas questionando, perguntando... Oh my God! Eu não posso ficar aqui, não posso ficar aqui hoje. Você gostaria de vir aqui? Huh? Você gostaria de vir aqui? Eu estou tão ansioso e não sei porque. Você gostaria de vir aqui? Trabalhava na cozinha do hotel, onde já se havia acabado o horário de trabalho, mas ela estava lá finalizando tudo. Mas algo estranho acontece lá. Observem as imagens legisla oculta. Tchau! 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 alguma explicação lógica do que possa ter acontecido por esse telefone ter voado dali? Desde o dia 7 de agosto de 2017, Adam Ellis decidiu registrar todos os detalhes de uma situação assustadora, que envolve uma criança fantasma, paralisia do sono, gatos hipnotizados e incensos de sálvia branca. Tudo começou com uma frase simples e direta. Então, meu apartamento está sendo assombrado pelo fantasma de uma criança morta e ela quer me matar. Ellis explicou que a criança apareceu de início em seus sonhos, mas aos poucos passou a fazer parte da vida real. Durante um episódio de paralisia do sono, o americano vislumbrou uma criança com apenas metade da cabeça. Ele tinha uma enorme cabeça deformada, que parecia ter sido mordida em um dos lados. Eu fiz o melhor para desenhá-la. Observe um desenho de como ele viu a criança em seus sonhos. Até aí, tudo estava sob controle, mas as coisas começaram a mudar quando o garoto começou a andar de forma desajeitada rumo à cama de Ellis, que entrou em desespero porque não podia se mover, afinal, estava no meio de uma paralisia do sono. Ele conta que o menino foi chegando cada vez mais perto e, quando tudo parecia perdido, o homem acordou aos berros. Ele ainda não sabia, mas a partir desse momento, sua vida em Nova York nunca mais seria a mesma. Algumas noites depois, um novo sonho se formou em sua mente. Eu estava em uma biblioteca e uma menina veio até mim e disse, você viu o querido David, não viu? Depois disso, tudo ficou ainda mais arrepiante. Segundo a garota, o menino está morto. Só aparece à meia-noite e te dá o direito de lhe perguntar duas questões, se você falar o nome dele primeiro. Mas nunca tente fazer uma terceira pergunta, ou ele vai te matar. Duas semanas se passaram e Ellis estava feliz, afinal, tanto o fantasma quanto a menina da biblioteca desapareceram de sua vida. A criança com a metade da cabeça voltou a habitar as profundezas de seus sonhos. Com a oportunidade bem na sua frente, um americano se preparou para fazer as duas perguntas permitidas. Querido David, como você morreu? Ele questionou em um acidente em uma loja. Querido David, o que aconteceu nessa loja? Fez a segunda pergunta, e o garoto respondeu, e empurraram uma estante na minha cabeça. Aí as duas perguntas foram feitas. O mistério da morte da criança foi parcialmente revelado, mas Adam Ellis é um homem curioso e ousado, que não pensou duas vezes antes de ultrapassar os limites e indagar. Quem empurrou a estante? Depois daí, a vida de Adam Ellis virou um total inferno. Algumas semanas após o fatídico sonho, ele se mudou para outro apartamento muito animado com a novidade. Afinal, é maior do que a antiga casa, e por isso seus gatos têm mais espaço para brincar. Mas será mesmo que eles querem brincar? Dois meses depois da mudança, os felinos começaram a se comportar de maneira estranha. Todas as noites, quando o relógio marca meia noite, seus dois animais de estimação parecem ficar hipnotizados pelo vão da porta de entrada. Para investigar a situação, Ellis resolveu no meio à noite abrir a porta para checar o corredor. Porém, ele não encontrou nada. A partir desse dia, sua porta está sempre trancada, e ele resolveu tomar algumas atitudes para garantir sua segurança. O jovem faz tudo para se proteger contra espíritos malignos. E todas as noites, os gatos de Adam Ellis estão cada vez mais assustados. E Adam começa a registrar coisas realmente assustadoras acontecendo dentro e fora de seu apartamento. E com a câmera Polaroid, ele começou a tirar várias fotos de alguns eventos bizarros. Em uma delas, ele tira fotos com seu celular e outras com a Polaroid. Misteriosamente, há fotos com seu celular, e tudo claro, mas com a Polaroid fica tudo escuro. E assim, os fenômenos sobrenaturais ainda estão sendo registrados todos os dias. Irei deixar na descrição do vídeo o Twitter de Adam Ellis, e vocês mesmos podem seguir e acompanhar essa história macabra. E aí Legiôcuta, qual sua opinião sobre esse caso? Vocês acham que realmente um espírito maligno está perseguindo e tentando fazer algum mal a Adam Ellis? Os acontecimentos têm deixado os moradores sem dormir durante todas essas noites desde que o fenômeno começou. São gritos alucinantes que ecoam pela madrugada, pedras que são jogadas contra portas e janelas, cargalhadas infernais, e segundo os moradores, que vêm sempre com o vento muito forte. Mas quando alguém se atreve a abrir a porta, não consegue ver nada. Alguns moradores tentaram gravar imagens, no entanto, o medo é maior. E uma das moradoras disse que, ao olhar pela fresta da casa, viu um vulto semelhante a uma pessoa que, ao perceber que estava sendo observado, passou pela parede como um fantasma. As residências mais perturbadas com o fenômeno pertencem aos moradores identificados como Dona Rosa, Denise, Antônia e Lisete. O terror é tão grande, segundo eles, que fazem planos para se mudar de suas casas, porque não estão mais aguentando os acontecimentos fora do normal. O fenômeno aconteceria durante a madrugada nesta casa. A dona, uma administradora de empresas, diz que tudo mais parece filme de terror na vida real. A aparência cansada veio depois de quase um mês sem dormir. A mulher explica por que o lugar provoca tanto medo. Começam os gritos, os sapateados da casa, como se estivessem pisando em uma lajota, assim, pisando mesmo, de incomodar, e uns muros na janela. Eles começam a latir, latindo, como se estivesse vendo alguém se aproximando da casa, ou aproximando-se deles, em algum momento, como se eles estivessem latindo para querer se defender de algo. Em uma das casas onde esses acontecimentos sobrenaturais estão acontecendo, é de uma pessoa muito conhecida na localidade. Seu Amaral relatou à rádio local que, em uma noite em sua casa, ninguém conseguiu dormir devido a esses acontecimentos macabros. Pastor, evangélico, católico e várias pessoas de todo tipo de religião tentaram investigar o fenômeno, mas todos disseram que é algo vindo do maligno. Algum tipo de entidade que veio para causar o mal. E aí, Legiocuta, qual a sua opinião sobre esse caso? Entidades do além estão se manifestando nestas casas, nesse lugar. A garotinha fala para o seu pai que tem um amigo, e conversa com ela na casa. Seu pai, assustado, vai no banheiro, e deixa a câmera gravando para ver como a filha age sozinha. E acaba, sim, filmando algo, no mínimo, estranho. Observem as imagens. I know poo-poo. I know poo-poo. Let's go to dinner. Neste vídeo, o garotinho disse que não quer ir dormir porque alguém o visita toda noite. E nesse mesmo vídeo, alguém o toca e assusta. E observe que em quase todos os vídeos, dá para se ver orbes pairando perto das crianças. Por que você não quer ir para a cama? Porque eu não quero ir para a cama. Por que você não quer ir para? Porque é ruim. A cama é ruim? Sim. Por que a cama é ruim? Porque eu tenho que ir para a cama. Para ir para a cama. Então, todo mundo tem que ir para a cama. Para ir para a cama, Payton. Não. Do você quer mais água? Não. O que você quer, então? Eu sou saudade. Eu sou saudade porque você não ouve para a cama. Eu não ouve para a cama. Você me ouve para a cama. Você me ouve para a cama. Você me ouve para a cama. Neste, o garotinho diz que um homem fica ali observando brincar dentro de casa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Enquanto brincam, garotinha diz que alguém está escondido liso observando em uma sala escura. Enquanto brincam, garotinha diz que alguém está escondido. 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 Se puxando, garotinha diz que alguém está escondido. Se puxando, garotinha diz que alguém está escondido. O que você está fazendo, pequena garota? O que você está fazendo? Qual a sua opinião sobre esse caso? Vocês acham que crianças e bebês têm o dom de ver fantasmas? Deixem suas opiniões aqui nos comentários, pois elas são muito importantes para nós. E aí, Legião Oculta Tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. E a ideia de um Anjo da Morte está presente em várias religiões. E em várias mitologias, imagina-se o Anjo da Morte como um esqueleto encapuzado com uma foice ou uma bela mulher ou criança pequena. Embora os detalhes variem, a crença principal é que um ser vem a uma pessoa no momento de sua morte. Seja causando ela ou simplesmente observando-a com o propósito de levar essa alma para a morada dos mortos. E muitas pessoas afirmam ter capturado imagens surpreendentes deste que muitos dizem que vai aparecer nos últimos momentos de todos nós. Aqui neste vídeo, Legião Oculta, irei lhes mostrar gravações surpreendentes do Anjo da Morte. Aqui neste vídeo, moradores afirmam que o Anjo da Morte visita o cemitério da cidade e em um dia captaram o exato momento do acontecido. O Anjo da Morte O Anjo da Morte O Anjo da Morte Neste vídeo, vemos um acidente de carro e o passageiro perdeu a vida, mas o intrigante do vídeo é o que observamos nos últimos momentos da filmagem. O Anjo da Morte O Anjo da Morte Aqui, vemos um vídeo dos bombeiros tentando apagar um incêndio que matou várias pessoas, mas algo estranho aparece nas imagens. E aí, Legião Oculta, qual a sua opinião sobre este caso? E aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. E um clique fez o juiz de direito José Olindo passar a conviver com um fantasma. Em um dia, ele usou o celular para tirar uma selfie na sala de espera do consultório médico. E na foto, aparece a figura de uma mulher. Ao mostrar a imagem na clínica, os funcionários identificaram-na como a mãe de uma médica que morrera três anos antes. De acordo com o juiz, há dois anos e meio ele vem enfrentando fenômenos estranhos. Ele conta que, por nove vezes, chegou a acordar durante a noite, quando recebia massagens dos pés. Em uma delas, ele chegou a reconhecer a figura de uma pessoa ligada a ele, mas que já havia falecido. Eu senti que duas vigorosas mãos começavam a fazer massagens em meus pés, massagens violentas, vigorosas. É que eu sentia como se um dedo, um dedão aqui, um dedo polegar, penetrasse na palma dos pés. E eu comecei a espernear da pontapé e isso se estendeu por cerca de uns cinco minutos. Essas fotos mostram vários ferimentos nas pernas do magistrado. Segundo ele, tudo aconteceu quando estava dormindo e só percebi os hematomas quando acordava pela manhã. Este episódio misterioso e macabro aconteceu em Teresina no Piauí. José Olindo conta que tirava várias fotos e que uma mostrava esta pessoa atrás dele. Não havia ninguém atrás de mim. Botei a foto no computador e aí percebi com mais nitidez a pessoa, conta ele, que levou a imagem à clínica. Funcionários se surpreenderam e explicaram que a mulher seria Magnolia de Sá e morreria de câncer em 2004. Ele lembra que a filha dela se emocionou muito ao ver a foto. O perito piauiense Delfino Vital avaliou a imagem e considerou não ter nenhum tipo de montagem. Mas como explicar esta aparição de uma pessoa que já teria morrido na foto? E sem justificativa científica para o fenômeno, ele passou a pesquisar o tema, o registro de imagens de espíritos em fotografias. Nós estabelecemos um plano de ação. Nós nos deslocamos até a cidade de Alves e lá na residência do Dr. Barbosa conversamos com ele. Por longo tempo, lá ele fez a demonstração de tudo que ele tem gravado, inclusive de suas reportagens. E o material questionado ele trouxe para uma tela bastante ampliada. E lá então nós dirimemos algumas dúvidas que poderia surgir se se tratava ou não de um truque fotográfico. O laudo mostra que a foto tirada pelo juiz é legítima. Para o perito, não foi encontrado qualquer indício que pudesse gerar dúvidas sobre uma possível montagem ou defeito na câmera do celular. O laudo, que tem 18 páginas, levantou três hipóteses para explicar a imagem que apareceu na foto. Fenômeno paranormal, parapsicológico ou sobrenatural. Levando em consideração as informações conseguidas e as provas colhidas no computador, o fenômeno pode ser considerado, segundo a perícia, sobrenatural. É um fenômeno, como outro qualquer, aquilizadamente que a ciência não explica. Que na minha conclusão, eu digo que nós aceitamos, então, a existência do santo sudário em função da existência da fotografia, notadamente de forma tridimensional. Então, não podemos colocar ainda outra fotografia. E como existe uma imagem de uma senhora que, segundo o conto, já faleceu há três anos, perguntas, a ciência isso não explica. A minha convicção, eu não tenho dúvida, se trata de um fenômeno sobrenatural. E aí, Lejoukuta, qual a sua opinião sobre esse caso? E aí, Lejoukuta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. E um fato estranho aconteceu na cidade de Salt Lake City, nos Estados Unidos. Luzes estranhas apareceram nos céus e muitas pessoas avistaram e filmaram as aparições. Grã-se. Quero saber. Quero saber. Quero saber. Quero saber. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Não, tem três. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? Um, sim. O que está acontecendo? É cercada por duas teorias. Uma delas é que o seu proprietário a comprou na França, cativado por sua beleza. E a segunda é que a loja O Puerto de Liverpool estava comprando mercadorias para sua loja. Logo, o proprietário, intrigado com a decoração no cômodo da loja, insistia na compra da boneca de cera. Embora não estivesse à venda, até que o dono dela cedeu, pois não queria perder esse bom cliente. A boneca de cera tem olhos de vidro, o cabelo e as sobrancelhas são de verdade, colocados por implantes, e o mais impressionante é que seus olhos inertes realmente parecem estar vivos. E aí, Legião Oculta tudo começou a ficar mais obscuro. Na década de 60, ela surpreendeu a todos, e assim começaram a surgir rumores de que ela estava viva e andava à noite pela loja. Até disseram que ela tinha em seus olhos veias vermelhas e seus olhos seguiam as pessoas que passavam por ela. E todos esses relatos começaram após a morte de seu dono. E assim, várias lendas sobre esse manequim começaram a surgir. Em uma delas, dizem que o criador do manequim acabou perdendo uma filha e assim querendo ter ela para sempre ele colocou ela dentro do manequim. E apesar de todas as lendas parecerem um tanto absurdas o local onde ela está exposta é um dos mais visitados da cidade. Onde todos procuram admirar a verdadeira beleza da manequim. Mas as lendas macabras sobre ela existem até hoje. E aí Legião Oculta, você teria a coragem de visitar este manequim à noite? Quando as crianças acionam o zoom do equipamento, o objeto fica em foco por alguns segundos no centro da tela. Pouco depois, o objeto desaparece rapidamente. Para mim é um dos vídeos de OVNI mais intrigantes que eu já vi. Porque mesmo com o celular, a imagem ficou bem nítida a Legião Oculta. Observem o vídeo. Música 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 Olha lá gente, eu tenho certeza que ela A Lizzy tá me chantando? Não sei Gente, alguém segura? Pega ela no palco pra ver Deixa assim que você não é perda Pega ela no palco pra ver Ai eu perdi, cadê o negócio? Não tá vendo nem no céu Cadê? Achei Eu também no céu, eu também achei Ah não, perdemos Perdemos Mas perdemos Ex-moradoras da casa mal assombrada Que falamos no início da matéria Ela conta que toda vez que uma fotografia é tirada dentro Ou na fachada da casa É possível ver aparições nas fotos Alguns vizinhos nos enviaram fotos dessas aparições Nesta podemos ver um casal que morou na casa E em cima, no lado esquerdo da foto Podemos observar um rosto Nesta outra foto A imagem de uma pessoa misteriosa Aparece no portal Era uma invasão, né? Aí devido a isso, disseram que tinham morrido muita gente Um enterrado aqui Ai eu não sei poder ter sido por causa disso, né? A dona da casa não quis dar entrevistas Mas permite que a nossa equipe filme dentro da casa Que há meses não mora mais ninguém Ao entrarmos, não percebemos nada demais Vemos móveis e caixas que pertencem à dona da casa Girlane conta como foi no dia em que uma aparição Surgiu em uma das fotos que ela tirou do marido Na época em que eles ainda moravam lá Meu marido estava sentado meio que Mas na época tinha uma cadeira aqui Apareceu uma mulher Uma mulher atrás dele A casa é mal assombrada Nós resolvemos fazer um teste Tiramos várias fotos dentro da casa Em uma delas Olha só o que acontece na blusa da repórter Ayane Batista E aí Legião Oculta Tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven E há algum tempo atrás Eu falei sobre uma história arrepiante e assustadora Sobre um jovem que possuía paralisia do sono E que sua paralisia do sono se tornou real Se você quer acompanhar essa história desde o começo Clique no card logo ao lado Ou então você pode acompanhar esse vídeo E depois assistir o outro Fica como sua opção E casos considerados paranormais Não acontecem somente em filmes E algumas pessoas já conseguiram captar forças ocultas Agindo em alguns locais Como em vários vídeos que abordei aqui no canal E como já falei Adam Ellis sofre de uma doença que causa paralisia do sono Que talvez alguns de vocês já devem ter passado Eu mesmo já passei e é uma situação totalmente assustadora A história de Adam Ellis até parece ser mais um fake Até que ele mesmo começou a postar todas as provas do acontecido Em seu Twitter Onde eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Para você mesmo acompanhar o caso Adam vive em Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos E quando se mudou para esse novo apartamento Ele não sabia que o lugar já era habitado por uma entidade do além Quando começaram as manifestações sobrenaturais no lugar Ele começou a documentar e expor tudo em seu Twitter E assim ele acabou descobrindo que seu apartamento é visitado por um menino E teve sua cabeça afundada por um tipo de armário Esse mesmo menino aparece sempre lhe observando em suas paralisias do sono Sentado, imóvel e totalmente assustador Até aí tudo bem Tudo não passava de mais um conto Mas Adam acabou mostrando provas De que aquilo não era simplesmente uma história inventada Mas sim um fato real Um fato que estava atormentando sua vida Em uma noite Durante uma paralisia do sono Algo bizarro aconteceu Adam descreveu que acordou durante a madrugada totalmente paralisado Quando ele olha para o lado Ele observa aquele menino Parado e imóvel lhe observando Desesperado durante o sonho Adam pega o celular E começa a tirar várias fotos do local Mas o menino Começa a andar em sua direção E quando ele chega bem próximo de Adam Adam acorda desesperado gritando Bem nervoso Adam começa seu dia e segue para o trabalho E durante o seu almoço Quando ele vai olhar o seu celular Ele vê algo realmente assustador Imaginem vocês nessa situação Quando ele vai na galeria do celular Ele vê que existem várias imagens novas Imagens tiradas do seu quarto Durante a madrugada Adam muito assustado Resolve compartilhar elas no Twitter E é algo realmente de arrepiar Legião oculta Observem as imagens atentamente Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Assombrar o apartamento de Adam E continua narrando em seu Twitter O que acontece com ele Recentemente Lâmpadas queimaram em seu apartamento Ele recebe ligações estranhas em seu celular E assim ele continua registrando tudo Vamos acompanhar esse caso Legião oculta E se algo realmente sinistro acontecer daqui pra frente Eu vou trazer novamente aqui no canal pra vocês E aí Legião oculta Qual sua opinião sobre esse caso? Vocês acham realmente que Adam Está sendo assombrado por um espírito de um garotinho? Ou seria outra coisa? E muito se fala a respeito do propósito da arte, não? No sentido conceitual A arte proporciona uma forma de prazer visual Ela entretém, enriquece as relações humanas E desperta emoções Não resta dúvida De que uma pintura pode exercer Uma poderosa influência sobre as pessoas Tanto positivamente como negativamente Como nós vimos recentemente aqui no Brasil Agora, entretanto É possível que a arte possa ser assombrada? Um quadro, por exemplo Pode ser assombrado? Seriam obras de arte Algo mais do que meras pinturas? Que neste vídeo Irei lhes mostrar Pinturas que foram capturadas se movendo Como dizem as lendas sobre esse quadro Uma jovem pintou seu retrato O último trabalho dela, por sinal Alguns dias antes de cometer suicídio A família resolveu divulgar a obra na internet Em homenagem a ela Não passou muito tempo E diversos rumores começaram a surgir Muitas pessoas começaram a notar Alguns fatos estranhos Que surgiram nesta bela pintura Dizem que se você olhar fixamente nos olhos dela Por quatro ou cinco minutos Pode acabar vendo algo assustador Faça o teste por sua conta em risco, Legião Oculta Em uma rua no Monte Rei, no México Um fenômeno bizarro e assustador está acontecendo E moradores do local estão gravando este fenômeno E nesta mesma rua existe um hospital Onde sempre se passavam ambulâncias de emergência Com feridos e mortos E recentemente um motorista que trabalhava neste hospital Acabou falecendo em um acidente com a ambulância daquele local Mas o bizarro disto tudo é que os moradores estão relatando lá Com a do moradores passam de carro Escutando rádio ou algo do tipo Algo bizarro acontece Vejam o vídeo atentamente, Legião Oculta O que é o equipe do Atlântico E é interessante também por o que disse há tempo O que é o Victor Os dois se propõem que Gargano e Molina O que caracteriza O que sabe, no? Carlos Pánchez, Cardona E a dar-lhe directo a la porteria Como normalmente é o Monterrey Eu acho Eu acho que não é um morador Olha a púra pedra Olha! Ahi está! Dele a ver! Será esta casa que está embrujada? É! É! Esta casa não tem fola ou o que é? A ver A ambulância De hecho, já não estou em a... Em a... Em a cruz A verga... A verga... A verga... A verga... A verga... Já escutaram? Que isso? Você se escuta? Vamos voltar... Vamos... Vem... Vem... A ver... A ver... Se escuta? Se escuta? Se escuta? Aqui está la cruz Buenas noches Raza... Estamos en una calle... Donde se supone... Una persona falleció... De hecho está la cruz por ahí... Donde la persona murió... Por qué razón? No se sabe... Pero si escuchan la radio... La estación está... En la 690... De AM... Y... Súbele... Se escucha la canción... Bájale poquito... Se supone... Se supone... Se dice... Que cuando llegas... Para allá... Donde está la cruz... Más o menos por donde va la camioneta aquella... Se distorsiona este pedo... Y empieza a sonar una ambulancia... No se sabe si es verdad... Pero bueno... Se dice... Vamos a... A pasar... A pasar por ahí... A ver qué pedo... Este... Deja que pase ese señor... Ahora sí... Dale... La estación no se ha cambiado... Es la misma estación... Ahí vamos... Por allá está la cruz... Dale lento... Dale lento... Más lento... Más lento... Jajajaja... A la madre... Ahí está la cruz... Ahí está la cruz... Dale, dale... Ya, güey... Ese me retorno... Trata de grabar rápido, güey... Trata de grabar la cruz, güey... Me da la cruz, güey... Leado... Digo... E aí... O que vocês acham sobre esse caso? O que vocês acham que está causando essa interferência nas rádios dos carros? Tosalas... Morador do México... Diz que está sofrendo com vários eventos sobrenaturais em uma casa que ele adquiriu... E ele disse que dias antes dos eventos... Teve um ataque cardíaco que quase levou a morte... E no hospital, uma garotinha apareceu em seu leito... e lhe deu um macaco de pelúcia para que ele fosse curado. Ele achou aquilo muito estranho, mas nem ligou, e depois que se recuperou, voltou para casa normalmente. E assim, começaram os eventos paranormais. O vídeo a seguir, Legião Oculta, pode ser perturbador para algumas pessoas, aquelas mais sensíveis, fica a seu critério assistir ou não. Observem as imagens atentas, Legião Oculta. Quando nos mudamos este departamento, ele é meu cão. Legião Oculta, aqui este quarto é muito útil, demasiado. Eu sinto, sueño e vejo coisas, se caen coisas, onde eu disse onde traje algo. Aqui é uma actividade de diferentes, aqui algumas coisas se han movido, e tratamos de captar o mais que se pode, o mais que se pode em questionamento das coisas que se movem, tratando de, mire, aí está o primeiro, aí está o primeiro, e isso é o que me dá, isso é o que me dá medo. Não sei o que passa. Tratando, tratando de, este monito, e se o dieron a minha esposa em, em hospital, não sei se agarrar ou não, na verdade, me dá um pouco de, de, de coisa. Esse monito se nos caiu já várias vezes, até na noite. Não sei se realmente deve agarrar ou não, mas tratando. Esse monito, algumas caixas que temos aqui, se nos han caído. meu caleco, meu caleco, não sei se é perspectivo, ele capta, às vezes as coisas, se queda vendo lugares que, não entendo por que, verdade? Então, tratamos, vamos a tratar de captar várias coisas, para ver se alguém, alguém nos pode ajudar, alguém nos pode ajudar. Aqui não tratamos de engaçar a ninguém, somente alguns quadros, que han estado derechos, amanecem chucos, como podem ver, mas eu quero captar o mais que se puder volvo com uma vista panorâmica para que vejam que não há nada não há ninguém não há ninguém mais que o meu cão me acompanha tentando de captar não quero ficar em escuro minha família está dormida e tenho medo de comentar meus filhos porque estão pequenos e estão medo tentando de captar o mais que se puder o mais que se puder captar como eu digo, é o quarto dos jovens e tenho medo de que eles vejam tentando de fazer o mais que se puder ele se começou a mover muito leve para ver se que passa realmente como podem ver aqui não há ninguém não há ninguém, absolutamente ninguém tento e vista panorâmica onde não há ninguém não sei que passa a vezes estou só e se muda coisas muito fortes muito rápidas vou tratar se podem ver absolutamente ninguém panorâmica aí estou a vista panorâmica que vejam que não há truco que vejam minha família está dormida vista panorâmica ninguém ninguém atrás de mim ninguém boa noite aqui chegando a minha casa aqui chegando a minha casa a minha apartamento de casa que contamos os vídeos anteriores supimos que havia uma presença hoje veni só minha família se quedou abaixo bom, vou deixar aberto se quedou abaixo minha família e um uma médium me disse que podíamos contactar a esta pessoa que vem sendo uma menina a menina que me regalou o peluche que era que venia sendo como um alma em pena estamos rociando com o incienso um pouco como podem ver estou totalmente solo desde esse dia do vídeo nos fomos do departamento e se estou aqui é com muito medo mas por meus filhos eu faço como podem ver os quartos estão cerrados por medo a tudo neste quarto é onde mais se percebieron as coisas neste quarto de fundo vamos a tratar de segun esse quarto como podem ver estou totalmente solo mantengo nomás uma luz prendida é o peluche que nos deu a menina quando estive internado 3 dias quase em coma e no sonho me deu uma menina esse muñeco e ao despertar aí estava como podem ver nomás empacamos algumas coisas e o demás aqui se quedou totalmente ten organizado na tarde preparamos todo vou começar como me disse a pessoa Presente conosco Deus, se caia o peluche Dijeron que não tivesse medo, que não era mal Sigues aqui conosco ainda Me disseram que a criança ocupava algo Queres platicar comigo? Me disseram que Necesitava algo Vou entrecerrar a porta Vou fazer algumas perguntas E tentar captar o que necessitas Não quero que me faça daño A minha família Vou abrir um pouco a porta Deixei a luz Para que pudesse chegar Eu me chamo Jorge Esta é minha casa Eres a criança Que me deu o peluche Em hospital Estas aqui comigo? Dijo Hola Estas Estas no queremos hacerte daño Dime Dime, se eu posso ajudá-te Con gusto lo fare Ocupas algo Ocupas algo E aí Legião Oculta Qual sua opinião sobre esse caso? O que vocês acham que está atormentando Alberto Salas? Seria uma entidade do além? Seria um demônio? Deixem suas opiniões aqui nos comentários Pois elas são muito importantes para nós Se gostou do vídeo E deixe seu letal O próximo caso Oculto